Fala galera maluca! Beleza? Beto Rose aqui. Hoje eu quero falar um assunto legal aí que é... Ditados populares, né? Comer e coçar é só começar. Quem nunca ouviu esse ditado aí, né? Comer e coçar é só começar. Apesar de ele estar retratando o assunto de alimentação, né? De comida. No caso, esse ditado popular, comer e coçar é só começar, é um ditado que... Que se aplica ainda ao dia a dia e eu acho que pode ser aplicado a qualquer coisa. Então galera, eu vou dar um exemplo bem prático assim, que é como adaptar esse ditado ao teu dia a dia. Vamos pegar uma situação onde você tá com a tua casa já há um mês sem varrer, sem limpar, tá toda suja, né? Se tá cheio de pó e você vai ali dar uma geral, né? Tá precisando dar uma geral, então... Você pega o ditado da sua avó, da sua bisavó e adapta a sua realidade de limpeza. Como que ele ficaria no caso de varrer e limpar é só começar. Beleza. Funciona? Funciona perfeitamente. Porque, na verdade, existe uma teoria sobre o ser humano, assim, que... Ele tem a tendência de tudo que ele começa, ele vai fazer e vai permanecer naquele estado de ação. Então, se você tá varrendo, você tá limpando, a tendência é que você não se contente com um quarto, você vai querer varrer dois quartos. Se você não se contente com dois quartos, você vai querer varrer a sala, você vai querer passar um pano no chão, um pano na janela, enfim... Aquele famoso dia da limpeza, né? Então, é... Às vezes você até se compromete a fazer uma coisa que você não tá preparado com relação a tempo e a esforço, né? Que você vai gastar uma energia, você vai gastar um esforço pra fazer toda essa limpeza e não... De repente você não tem todo esse tempo, né? Uma hora, duas horas. Mas o que vale é você aplicar o ditado e colocar as coisas em prática. Então, no caso da limpeza, você começou, então, você vai fazer pelo menos um ou dois quartos. Deixa dois quartos pra outro dia e aplique de novo o ditado. Você vai ver que o resultado vai acontecer dentro da sua vida. Beleza? Então, galera, essa é uma dica aí que você pode aplicar pra qualquer situação da tua vida. Eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, você vai começar a fazer. Comece fazendo de forma simples. Não precisa ter os melhores recursos do mundo pra fazer aquilo que você sonha, que você almeja. Comece pelo básico. Se você quer, por exemplo, tocar violão, né? Então, você vai colocar o ditado da seguinte forma, né? Por exemplo, cantar e tocar é só começar. Então, você vai pegar o violão e vai começar. Vai, de repente, ver se tem interesse em começar a fazer uma aula, começar a estudar música, né? Mas, coloque em prática a tua ação. Através do ditado, você vai se motivar a começar e dar continuidade. Pra poder começar a dar resultado. Então, não é uma vez, não é duas, não é dez vezes que você vai ter bons resultados. Mas, sim, através da persistência e da continuidade. Beleza? Grande abraço aí, até o próximo vídeo e as próximas dicas. Tchau, tchau.